DJ Esculacha, solta a putaria porra DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho O BN é cachorrão e vai te levar pra bate Vai cachorra, late late, serequinha no pau Bate, 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 serequinha no pau Bate, 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 serequinha no pau BN é cachorrão e vai te levar pra bate BN é cachorrão e vai te levar pra bate Bate de frente com os pitbull, vinda solta e sem coleira Tomama na Tchêcaca, cadelinha todo dia a noite inteira Toma na Tchêcaca, cadelinha todo dia a noite inteira Toma na Tchêcaca, todo dia a noite inteira O BN é só cachorrão O bonde é só cachorrão DJ Escolacha, solta a putareia, porra DJ Pequeno, MPC Puta que barulho, caralho Amassa o ritmo desse fluxo, puta porra O BN é cachorrão e vai te levar pra bate O BN é cachorrão e vai te levar pra bate Vai cachorra, late, late, serequinha no pau Bate, 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 serequinha no pau Bate, 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 serequinha no pau O BN é cachorrão e vai te levar pra bate O BN é cachorrão e vai te levar pra bate Bate de frente com os pitbull, vida solta e sem coleira Bate de frente com os pitbull, vida solta e sem coleira Toma na tcheca, cadelinha, todo dia a noite inteira Toma na tcheca, cadelinha, todo dia a noite inteira Toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca, cadelinha Todo dia a noite inteira O BN é só cachorrão O BN é só cachorrão DJ Escolacha, solta a putareia, porra DJ Pequeno, MPC Puta que barulho, caralho Amassa o ritmo desse fluxo, puta porra Quem vai estar com os pitbulls? Quem vai estar O B Eu vou te levar pra territories E vem